Toda a galera reunida aqui, o melhor estaco forte da Bahia, tudo aqui é reunido, viu? Mais uma realização, o Nando do Peixe. Tá aí o dono do bar, o senhor Edivan aqui, ó. Chega pra cá, dá um pulinho aqui, dá um salve pra galera. Convidei Jorge Covelo, mas até agora não apareceu aqui no torneio não. Se puder mandar ele comparecer aqui, dá um toque pra ele aí, mande ele aparecer aqui, o Jorge Covelo, secretário de esporte. Tô fazendo a abertura do torneio baiano de sinuca, mandei convite pra ele. Tô aqui, ó, tô por causa, é o esporte de expansão, mandei ele dar um salve aqui, chega aqui, a localização tá aí.